Pessoal, continuando aqui com a série de publicações sobre os relógios do Careria, tive uma grata surpresa aqui em Santana, porque eu encontrei um relógio de uma fabricante desconhecida aqui na região, da JWF, eu vou já mostrar a inscrição do pêndulo para vocês, pela breve pesquisa que eu fiz, provavelmente ele é holandês, a se confirmar ainda, vou buscar mais fontes a respeito disso e no artigo do site eu vou detalhar mais. Tem algumas coisas que eu quero pontuar em relação a ele, que são curiosas, primeiro de tudo é a dimensão, ele é muito maior do que os relógios da Hungria, que a gente tem no Crato e tem também em Barbalha, do que os relógios da Favag, que nós também temos no Crato, a Favag que é Suíça, e também do que os relógios que eram fabricados em Juazeiro, tanto por Mestre Peluso, quanto por seu Geraldo, é um relógio muito grande, creio que ele deve pesar em torno de 600 a 700 quilos, tendo em vista que o Ungerer do Crato pesa 423, e ele tem quase o dobro do tamanho, é muito grande, ele está funcionando perfeitamente, o Sr. Vicente Paulo, que está aqui comigo na torre, eu que acompanho na visita, quem é responsável pela manutenção dele, o relógio está em excelente estado de conservação, e ele tem outra curiosidade, ele tem dois carrilhões, duas máquinas de bater hora, essa daqui é responsável pelos quartos de hora, e essa daqui é pelas horas, consequentemente ele aciona dois sinos, o sino menor é para os quartos de hora, e esse daqui é para as horas, diferente também do que a gente está acostumado, que são máquinas que marcam meia hora, e as horas integrais. Ali mais na frente a gente tem o mecanismo mostrador, e uma coisa que surpreende nesse relógio é a questão da integridade física dele, que está muito íntegro, com muito bem cuidado, uma peça muito bonita, e que foi assentada aqui na torre de Santana, em 1911, então provavelmente a aquisição dele se deu por volta do final de 1909, 1910, se a gente for levar em conta a questão do transporte marítimo até os portos ou do Recife, ou então do Aracati, e depois ferroviário até Iguatu, e de Iguatu para cá ficar em Casa Iboi, visto que a gente não tinha rede ferroviária no Cariri ainda naquele ano recuado de 1911, o trem só chegou aqui em 1926. Então está feito o registro do relógio aqui de Santana, uma máquina magnífica, muito curiosa, e que infelizmente está funcionando e bem preservado. . . . . . .